A Bíblia diz que o justo se deleita na Palavra de Deus e medita nela de dia e de noite. Ele fica feliz com a Palavra de Deus e a Palavra de Deus o faz feliz. Ele fica feliz em acreditar e obedecer. Assim, ele constrói toda a sua vida sobre esse fundamento. E a Bíblia diz, tudo o que ele faz prospera, como está escrito no Salmo 1, verso 3. Mas também diz, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. O lugar do zombador é o lugar do reprovado. Não tolere um zombador, mas o afaste de sua vida para que não te arraste junto com ele.